Alô, Iporá! Na festa de maio, diversão garantida é com o Parque de Diversões Águia. Diversos brinquedos como Twister, Kamikaze, Barca, Samba, Carrinho de Bate-Bate, Montanha Russa, Roda Gigante e a grande novidade, Skate e muitos outros. Parque de Diversões Águia, luxuosamente instalado no campo da juventude durante toda a festa de maio.